The Present Perfect Continuous Tense Usado para indicar que algo que começou no passado ainda está se desenrolando no momento da fala, no momento do presente. Forma Sujeito O verbo ter no presente Respite, chique, revo os outros pronomes Being Participa o passado do verbo to be Mas, participa do presente do verbo principal, ou seja, o verbo infinitivo ser um tu com o ing Vamos lá? I have been working You have been working He has been working She has been working It has been working We have been working You have been working They have been working They have been working A melhor tradução é aquela que fica mais natural na língua de chegada Então, cuidado com a tradução ao pé da letra Faça uma adaptação, bem?